E aí pessoal, eu tô repostando o vídeo que saiu hoje de meio dia, né, tava com problema no áudio Agora que eu vim perceber, deu uma raiva da bexiga, mas enfim O vídeo tá saindo aí pra vocês, espero que vocês acabem curtindo, beleza? Olá meus irmãos, tô ótimo com vocês O vídeo de hoje, dicas novas pra vocês que querem chutar alto, tá? Eu peguei algumas dicas de outros vídeos, algumas imagens, parada atualizada Esse vídeo tem coisa nova, então assiste até o final pra depois não perder aí, né, o vídeo Por causa de pressa, ficar pulando o vídeo aí, acaba perdendo dicas, né? E enfim Eu peguei até um trecho aí, observa essa imagem que vocês estão vendo, é de um vídeo Tá? Só uma recomendação pra vocês aí De como chutar alto, lá eu passo algumas dicas sobre quadril, tá? Que eu tô com essa camisa, dá pra vocês encontrarem aqui Foi um dos últimos vídeos aí, tá certo? De cara, novamente uma dica que eu já passei em outro vídeo, né? Sobre como chutar alto Não precisa ter o espacate zero pra chutar alto, tá? Quase não consigo falar aqui Se você puder treinar, treine, claro Mas não é algo obrigatório, tranquilo? Pra quem tiver interesse em outros tutoriais, saltos, outros chutes, né? Que também são assuntos aqui do canal Procurem aqui, tem uma playlist só de tutoriais de tricking, tá? O vídeo hoje é focado para o tricking Temos aulas, né? De salto, chutes Pelo Telegram Fora os cursos também Temos curso de espacate, um curso de chutes Enfim, pra aqueles que tiver interesse Pode perguntar pelo Insta que tá na tela Ou ir direto no Telegram que eu vou deixar nos comentários Vamos lá, dica inicial A gente vai trabalhar focando no martelo, né? Um chute bem legal da gente explicar É mais fácil, tá? Mas você pode utilizar essa dica para qualquer outro chute, tá certo? Antes de tudo, aprenda o movimento da forma básica, tá? No caso do martelo, essa dica já é bem velha Todo vídeo eu coloco essa dica, né? Não é a dica de ouro do vídeo Mas a gente tem que deixar logo de início Aprenda o movimento da forma simplificada, tá? O martelo aí que eu tô fazendo na versão tricking, né? É bem baixinho na altura da cintura Outra dica Posicionamento do joelho Também não é uma dica nada nova Essa dica eu já passei em outros vídeos também Para onde o joelho aponta É para lá que a perna segue, tá? Então, se você quer chutar alto O joelho vai ficar meio que apontando para o alto, tá? Quanto mais o joelho estiver para o lado O chute vai vir meio que descendo, tá certo? Uma dica boba, né? Mas faz muita diferença Para quem chegou de paraquedas aqui no canal É sempre importante Revisar esse tipo de dicas, né? Para o pessoal que tá chegando agora É o pessoal mais novo, né? Quase não consigo completar aqui o raciocínio A base, ela é muito importante, tá? Esse aqui também nada de novo Mas é importante avisar Evita ficar com ponta de pé O pé de base meio perdido, certo? A dica mais importante Que eu já passei em outros vídeos Estou reutilizando aí As filmagens desse antigo vídeo Sobre como chutar alto Seria, por exemplo No caso eu tô deixando o posicionamento da perna no martelo Você segurar a perna e puxar, certo? Ah, eu fico perdendo equilíbrio Segura na parede Agora vem a dica de ouro, tá? Para a gente não ficar repetindo aí Dicas de qualquer forma Joga o tronco um pouquinho mais para o lado, tá? Isso facilita tanto para o jogado quadril Que é uma outra dica que eu passei no antigo vídeo de chute Como para a perna, de fato, né? Subir mais no chute Então, dá uma leve jogadinha, tá? No tronco para o lado Outra dica seria treinar chutes em objetos Enfim, né? Coloca uma folha, algo um pouquinho mais alto Do que você tá acostumado Não precisa deixar também muito alto E você vai treinando chutes de forma leve Sem chutar forte, tá? Chute o mais fraco que você puder E o mais leve também, tá? Evita chutar alto e forte Quando você tá aprendendo Quando você tá tentando chegar Em uma altura que você não tem domínio ainda Outra dica seria as puxadas Também é uma imagem que eu tô reutilizando De um antigo vídeo do canal Que, enfim, ficou perdido aí O pessoal quase não assistiu Por isso que eu tô regravando esse vídeo aqui para vocês, tá? A puxada é um movimento que influencia bastante Existem milhares de variações Essas são algumas aí que o meu irmão tá executando Aquela que eu tô fazendo na parede Seria uma variação de uma puxada Só que no chute, né? Você pode treinar outros movimentos também No caso aí eu tô fazendo variações de movimentos com martelo, tá? Observe que eu não tô chutando tão alto, tá? É porque o movimento Como são movimentos que a gente faz no ar Eles dão a impressão, né? De altura e tudo Eu tô chutando bem baixo aí São movimentos legais para você trabalhar Variações do chute que você quer melhorar Fora que você vai soltando o quadril cada vez mais Brincando com essas variações, tá? Novamente Qual a dica mais importante para chutar alto? De início Uma dica que vai ajudar bastante Que é um truquezinho ali É você dar uma leve inclinada, tá? Jogar o tronco um pouco mais Deitar o tronco para trás Um pouquinho, tá? Pouca coisa Cuidado com esse deitar Porque você pode acabar Saindo ali do equilíbrio, né? A perna pode acabar subindo E vai subir sem força nenhuma, né? Ela vai meio que subir na sorte Então Esse inclinar tem que ser com cuidado, tá? Para você Facilitar ali O jogar do quadril Vamos chamar assim Tá certo? A dica da puxada É a dica mais importante Sinceramente, tá? Foi a dica que mais Me ajudou aí Agora Aplica essa dica De deitar um pouquinho mais o tronco Encosta a mão na parede Joga o tronco um pouquinho Mais para trás, né? No caso No sentido da parede E você vai subir a perna Ah, minha perna parou de subir Vai jogando o tronco Cada vez mais para o lado, tá? Em vez de você puxar a perna Deita o tronco Tá? Você vai observar Que a perna vai subir mais Tranquilo? Então Aplica nessa dica do tronco Tenho certeza que vocês já vão perceber Um resultado bem Fora da linha aí Para o pessoal que está mais travado Nem tudo se resume em puxar a perna Às vezes é porque O teu tronco está muito em pé Então Joga o tronco um pouquinho para o lado Que vai dar Um resultado bem interessante aí Tá? Um vídeo bem curto Só uma atualização Para um vídeo que ficou perdido no canal Só fazendo justiça aqui Com um vídeo que deu trabalho gravar E acabou ficando perdido aí Tranquilo? Para quem estiver interessado nas aulas Nos cursos Ou tirar dúvidas Pode chamar no Instagram Tá? Ou direto no Telegram Que é para onde a gente está Fazendo essas aulas Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus E uma boa semana pessoal Valeu!